Vídeo da novela de Barbie Amanhãs para Sempre Oi, senhor Suntaro, o que você está fazendo aqui? Eu levei Eu também Sente-se aqui, Fernanda Posso? Ups Cuidado Cuidado, moça Moça Posso te beijar E eu também Te amo, meu amor Eu também, Fernanda Te amo muito, Franco Suntoro Eu também te amo Vou ver o que a Fernanda está fazendo Fernanda, o que é isso? Você não é casada? E daí, Bárbara? Você também não faz isso? Eu não Você é casada Seu marido Adriano Você não ama mais ele Aí você estava aqui fazendo Você estava Dando beijo no Franco Suntoro E aí, Bárbara? Eu também